De volta com o programa Checkmate aqui na sua TV Bobitonga, hoje conversando com o deputado estadual Carlos Chiodini do PMDB. Chiodini, você falava dessa participação sua também na articulação da grande vitória em Jaraguá do Sul, na prefeitura. E quais os projetos assim que você tem defendido? Vamos voltar, vamos agora para a Assembleia, o seu trabalho feito na Assembleia. Tem algum projeto especial que você tem defendido lá? Que comissões você tem participado? Eu vi que é educação, saúde, você tem participado. O que tem sido destaque nesses seus dois anos aí, os primeiros dois anos? Os primeiros dois anos também foram de adaptação e melhor conhecimento do parlamento, sendo que de fato esse era o primeiro mandato. Tivemos uma atuação forte na área da educação da saúde, como você colocou. Fui o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte nesses primeiros dois anos, que foi um, considero um momento em ebulição do assunto, né? A termos de Brasil, que a gente viu aí a ascensão do piso do magistério, nacional dos professores, a discussão do novo Plano Nacional de Educação. E tudo isso nos inseriu automaticamente nesse meio e fizemos aí centenas de reuniões, dezenas de audiências públicas em todo o Estado, o acesso aos deficientes, a pessoa com deficiência, também participando da comissão. A sensibilidade é... Criamos a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência para, de fato, aplicar essa política pública no Estado de Santa Catarina, que ainda estava carente, da qual eu também sou membro, e fomos conquistando espaço. Eu tenho alguns projetos, esse ano, ano 2012, foi um ano emblemático, a gente apresentou cerca de 30 projetos, vários na área da educação e um deles que eu tenho cuidado pessoalmente, encaminhado e deve ser aprovado esse ano, é o projeto que também permite a concessão das bolsas do artigo 170, 171 e do Fundo Social para os alunos do ensino à distância, o famoso EAD, que é uma modalidade em crescimento no Brasil. Crescendo muito, né? Sem dúvida alguma o maior fenômeno de inclusão educacional do Brasil aí nas últimas décadas, porque você pega um aluno com mais de 35 anos na sua maioria, pessoas que na década perdida, de 80, 90, não tiveram oportunidade... Podem voltar agora. Podem voltar e estão voltando. Tem a sua profissão, né? Estão voltando. Terminar. Em Santa Catarina aí são dezenas de milhares de alunos, Santa Catarina é referência nisso, um dos primeiros programas brasileiros de educação à distância foi o da UDESC com o magistério na década de 90, então estamos pleiteando a concessão e a defesa do interesse desses alunos, na verdade com o intuito de democratizar essa forma de ensino que é uma forma inclusiva na minha opinião. Como é que é para ti que também é empresário, né? Tem um olhar de empresário lá na Assembleia Legislativa, legislando educação, por exemplo, discutindo a educação e vendo uma região como a nossa, desculpe te perguntar, mas na região como a nossa, as escolas ruindo aí, caindo na cabeça das crianças e não tendo aula nas redes estaduais. Isso foi debatido nessas reuniões? Ninguém reclamou que a escola estava caindo? Mas foi um amplo debate. Nós solicitei que os nossos colaboradores, servidores lá da Assembleia Legislativa, lotados na Comissão de Educação, pegassem o carro, visitassem as 36 regionais e conhecessem logo onde a gente criou um documento de grande volume do Estado, de fato, das escolas catarinenses. E percebemos, por incrível que pareça, volta lá na pergunta que a gente falou no início, municípios pujantes, exemplo de desenvolvimento, com grande crescimento econômico, exemplo de Joinville, na grande Florianópolis, com mais dificuldades na situação das escolas. E chegamos à conclusão que isso também é gestão. E gestão de escola não é só gestão do poder público, é a comunidade escolar. É o pai, o professor, o aluno sentir a importância da escola, que ela faz parte da vida da pessoa e que ela está ali para construir o nosso futuro. Então, temos que cuidar melhor. Aqui em Joinville a gente acompanha, fizemos audiência pública na Câmara de Vereadores sobre esse tema específico e sabemos que precisamos de retorno urgente. Agora tem recursos aí do BNDES para essa finalidade e esperamos que sejam funcionando. Mas será que vem mesmo ou é só anúncio? Porque o Colombo o que anuncia é uma grandeza aqui na região. Anuncia tudo quanto é outdoor e televisão, mas de fato as escolas continuam caindo. Não é só um problema deles, já vem de outros governos. Quando você diz que os pais têm que participar mais, acaba de repente um pai que está nos assistindo e dizem, poxa, eu vou ter que ir lá ainda consertar a escola? Será que é isso? Ou é a gestão mesmo, a falta do recurso chegar nas mãos do diretor? Porque eu creio que os pais vão lá cobrar do diretor, mas o diretor tem um cargo político. E aí ele não passa isso para cima. Como é que faz isso? Como é que derruba essa barreira, deputado? O Salvador é nesse sentido, eu não coloquei bem nesse sentido, o sentido preventivo. Muitas vezes o pai entende que o filho vai para a escola e lá é responsabilidade do Estado e cuida dele quando ele está em casa. Não é assim. Tem que participar antes da escola. Tem gente que entrega o filho para... Antes disso. Isso aqui tudo acontece lá na escola. E infelizmente grande parte hoje da nossa sociedade. Nós temos que chegar lá, conhecer a escola, o pai tem que participar da reunião da APP, fortalecer essas entidades. O problema de gestão é muito sério. Nas décadas anteriores existia um recurso direto para a APP fazer sozinha a manutenção. O que evitava uma manutenção hoje de mil reais, evita uma de 50 mil daqui a dois anos. E por que cortaram, deputado? Cortaram em determinado momento político que imaginou-se que isso seria bom. Mas não é. Não é. Isso vai, já está em estudo para voltar a esse modelo de manutenção e também a APP. Tendo um recurso também é um atrativo para ela se fortalecer e o pai dizer, vamos investir aqui, vamos investir ali. Eu tenho um prazer. Poxa, estou melhorando isso, melhorando aquilo. Deputado, o PMDB apoiou o fim do décimo terceiro, décimo quarto, que demorou para acabar esse décimo terceiro, décimo quarto, tanto a nível federal quanto estadual? São situações sociais que vão se cobrando. E tem aí outras situações como o auxílio moradia, situações que têm que ser discutidas. Inclusive do judiciário, né? O judiciário, do Ministério Público, situações que têm que ser levantadas. Mas também existem vários poréns. Eu sou juiz aqui, estou atuando em uma outra comarca, vou para lá com a minha família, enfim. Eu tenho esse custo de manutenção. Eu moro em Florianópolis, num apartamento alugado, o aluguel é caro e uso do recurso para quitar esse aluguel. Só que diferente do colega, às vezes, que mora lá e usa esse recurso porque não tem o apartamento, não tem o hotel, assim por diante. Então essas situações têm que ser deixadas aclaras para a sociedade. Eu entendo que o parlamento evoluiu muito. Hoje o portal de transparência da Assembleia é exemplo para todo o Brasil. Você pode procurar o nome do servidor, sabe quanto ele ganha. Isso muitas vezes até ferindo a privacidade de algumas pessoas. Mas é um assunto que não estava na pauta e hoje está visível todos os dias para todo mundo por meio da internet. Deputado, mais um intervalinho. Vamos continuar a nossa conversa daqui a pouco aqui no Checkmate. É só estante, fique com a gente. Tchau, tchau, tchau.